Oi, gente! Tudo bem? Hoje a gente vai para mais um dia dessa semana de gestos de amor e esse é um dia que tem um convite para fazer coisas que eu adoro, adoro de verdade. Vamos falar sobre isso? Qual será o gesto de hoje? Oi, amores! Tudo bem? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dê alerta neste sino, faça por favor a sua inscrição aqui para que você sempre receba as notificações de novos conteúdos. Você também pode acompanhar tudo isso pelo Instagram, além de textos e enquetes, tem coisa muito legal lá também. Pode baixar o aplicativo e também pode ouvir tudo isso pelos podcasts nas plataformas de música. Olha, esta semana surgiu de muitas mensagens recebidas, como eu já falei para vocês, para que a gente possa cuidar de como será que a gente está amando e como será a linguagem de amor dos membros da nossa casa. A ideia é a gente passar por várias linguagens até para a gente se conhecer e conhecer também os nossos filhos, maridos e esposa. Todos nós também vamos encontrar isso na questão dos temperamentos, mas é muito legal a gente pensar na possibilidade tão ampla da gente dar a notícia para o outro de que a gente te ama, eu te amo. Como eu digo, eu te amo de muitas formas e é maravilhoso que a gente possa usar dessas variadas formas dentro desse relacionamento com as pessoas que a gente mais ama. O gesto de amor de hoje, ele é um dos gestos que eu mais gosto também. É a ideia da gente brincar juntos. Eu sempre amei o espaço da brincadeira, mas eu sei que muitas pessoas falam, ai Dani, sentar no chão e brincar de sei lá o que, eu nem gosto disso. Sim, o espaço do brincar, ele precisa passar, gente, pelo que a gente também tem alegria em fazer. Não é sobre somente o que o outro gosta de brincar, mas é a gente encontrar o que a gente gosta de brincar. Então, hoje, o dia de hoje, que é um domingão, a ideia é que a gente tenha momentos de brincadeira. Aí, é vasta a opção, certo? Aqui em casa, a gente ama jogar jogos de tabuleiro, a gente joga muitos jogos de tabuleiro, a gente adora, por exemplo, ter uma fase muito boa da gente fazer guerra de bolinha de neve fake. Sabe bolinha de neve? Pode ser meia, fazer guerra de meia. A gente já teve muita coisa também com o espaço de construir coisas, construir maquetes. A gente também gosta muito, né? De pega-pega, esconde-esconde, mesmo dentro de casa. Então, essas experiências nesse domingão, não precisa ser o dia inteiro, mas assim, momentos onde a gente vai estar disponível para esse brincar. Esse é o gesto de amor de hoje. Do que que você gosta de brincar? Do que seu filho, sua filha gosta de brincar? Do que que em família, eu lembro muito no verão, a gente brincava de bambucha, de encher de água e fazer guerra de bambucha. Tem muitas opções, né? Às vezes, a gente faz brincadeira aqui de se esconder e aí tem meio que um pega-pega com esconde-esconde junto. Então, mesmo as crianças crescendo, as crianças pequenininhas, às vezes vai ser dentro do faz de conta, às vezes vai ser construindo maquete, construindo alguma coisa juntos, o brincar. Como que eu posso amar hoje, nesse dia de hoje, através do encontro que o brincar proporciona? O que que eu gostava de brincar quando era criança? O que que eu tenho prazer ainda em brincar? Pode ser descer pra andar de bicicleta, pode ser pular corda, pode ser construir uma perna de pau, a gente pode retornar também as nossas brincadeiras preferidas, ensiná-los nas nossas brincadeiras preferidas, isso é extraordinário. E a qualidade desse encontro, nessa disponibilidade, ela realmente é incrível de se viver. Então, nesse dia de hoje, o convite é, bora brincar? Vamos brincar de alguma coisa juntos? E nessa experiência, a gente está certamente dizendo, eu te amo, eu me importo, você é importante pra mim, eu amo estar perto de você. E disso, a gente vai construindo de novo, boas lembranças, descobertas, o que é que a gente gosta de fazer junto e isso pode começar a fazer parte desse nosso dia a dia. Aqui em casa, a gente já deixa uma pilha de jogos de tabuleiro ali pertinho da mesa de jantar e virou, mexeu, a gente acaba de comer ou antes de comer e a gente bumba, abre um jogo de tabuleiro. E esses são momentos onde a gente também tem conversa, a gente dá risada, a gente tem competição, a gente está aprendendo, a gente faz campeonato, a gente tem muitas possibilidades. Tudo isso, gente, é pra gente poder ir criando formas, descobrindo formas de que esse amor, mesmo nesse dia a dia tão corrido, ele pode ser e é bom que seja expresso de inúmeras formas, né? Isso, gente, vai terminar no dia vinte e dois. Dia vinte e dois termina essa semana, mas isso não sai da nossa vida, essa que é a ideia. E no dia vinte e dois, pra quem entrar no curso com esse presentão que a gente está trazendo pra vocês nessa semana desse cupom de quinze por cento, vai participar com a família, com as crianças de uma grande gincana de amor que a gente vai fazer dentro do curso. Então, as crianças vão participar, estão sempre passando agora nessas férias, estão sempre ali dando tchau, oi tia Dani, eu adoro. E aí eu tive essa ideia da gente fazer uma grande reunião de todas as famílias, uma grande brincadeira, um grande eu te amo, nesse dia vinte e dois, no encontro do ao vivo do dia vinte e dois dentro do curso. Então, se você quiser participar, vai ter prêmio, vai ter sorteio, vai ter um monte de coisa boa. Se você quiser participar, se inscreva no curso, a gente se encontra, além de todo o conteúdo gravado, há encontros ao vivo três vezes por semana pra pais e mães, duas vezes pra profissionais, você pode participar no seu tempo e a gente vai passar um ano junto, colocando essa lupa no nosso coração e cuidando principalmente dos nossos gestos pra que a gente vá pra um caminho de educação amoroso, com consideração, respeito e obediência, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, eu agradeço muito a Deus por toda essa disponibilidade, toda a possibilidade da gente amar de formas tão variadas, isso é fantástico. A gente se vê amanhã e eu te espero, fica com Deus, um beijo, tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe as ideias. Tchau!